Olá, eu me chamo Alessandra Gina Felipe, sou bacharel em enfermagem pela faculdade Unime Itabuna e pós-graduanda em urgência e emergência e UTI pela Universidade Itabuna. Submeti meu trabalho no Reconcitec, em conjunto com as alunas Thalita Wedja, de gestão pública, e Raíssa Cruz, de serviço social. A nossa pesquisa trata-se de um artigo científico, pautado em revisão bibliográfica e quantitativa. Neste trabalho, nós viemos apontar a crise sanitária e socioeconômica viabilizada pelo Covid-19. Pois bem, a crise socioeconômica e sanitária trazida pelo Covid-19 veio de forma violenta mostrar o despreparo do serviço público de saúde frente a uma pandemia. Desvalorização profissional, carga horária excessiva, ausência de um piso salarial, muitas vezes cortes de salário e ausência de EPIs. Instabilidade e ausência de proteção social, onde muitos profissionais de saúde atuantes na linha de frente ao combate ao Covid-19 foram contaminados e tiveram até mesmo suas vidas cefadas e sem nenhuma política de proteção social. Pois bem, tanto a população como o governo brasileiro em nenhum momento acreditou que a pandemia que estava ocorrendo na Europa e em outros continentes pudesse chegar ao Brasil. Ela chegou. Nesse momento, foi visto o qual falho nosso sistema de saúde é. O qual falho são as políticas públicas voltadas para a saúde e para os profissionais que nelas atuam. Primeiros casos, hospitais lotados, ausência de leitos, colapso total do sistema público de saúde, ausência de EPIs, ausência de respiradores, ausência de conhecimento técnico específico para o tratamento da doença. Tudo isso chegou junto com a pandemia. A demora na adesão do isolamento social foi um fator determinante para esse cenário. Nos vimos frente a profissionais sem conhecimento técnico ao combate à doença, horas excessivas de trabalho, hora de entrar, sem hora de sair, medo assombroso de nos contaminarmos e levarmos para a nossa família. E mais, sem nenhuma política de proteção social para nós e para os nossos. Sendo assim, esse estudo tem como objetivo mostrar a importância de desenvolvimento de políticas públicas e sociais voltadas para o profissional de saúde. Profissional este que todos os dias trabalha com o nosso bem maior, a vida. Precisamos de valorização profissional, investimento em pesquisa e condições estruturais de trabalho para que nesses casos de pandemia nós possamos estar aptos e preparados para toda e qualquer eventualidade. Gostaria também de agradecer a oportunidade por este trabalho. Muito obrigada. Gostaria também.